Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Comente abaixo, compartilhando suas experiências e dúvidas, adoro interagir com vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E aí 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 E aí